Fala turma, como é que estão todos vocês, hein? Começando mais um vídeo aqui na Clio Motors, diretamente São José dos Campos, São Paulo. Hoje é o grande dia que nós vamos desvendar tudo o que aconteceu com esse Tempra, né? Olha aqui, já tá o motor aqui no nosso cavalete, agora esse cavalete é nosso, não é mais emprestado que a gente tinha antes, tá? Já deixei o nosso carrinho de ferramenta aqui pronto pra gente poder desmontar o Tempra e tá aqui o nosso motorzão, show de bola, hein? Desculpem aí, muita luminosidade de um lado, muita escuridão de outro, a tela tende a ficar apagando e acendendo porque isso é o ISO automático da câmera, tá bom? Então é isso aí, agora a gente vai começar a desmontar esse motor, eu quero desmontar todo ele hoje, fazer mais umas revisões de outros carros aqui e se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, se você não deixou aqui joinha bacana pra ajudar o vídeo ó, decolar e o canal também, já deixa aquele joia, eu não peço nada em troca, apenas a sua inscrição, o seu joinha e se possível o seu comentário também. E se você gostou muito dessa website, tá gostando muito desse vídeo desse canal, compartilha o vídeo, ajuda a gente aí a crescer cada vez mais e trazer mais conteúdo bacana pra vocês, porque esses projetinhos não são baratos e eu preciso da ajuda de vocês compartilhando, dando like, se inscrevendo pra dar seguimento aí nesse projeto. Bom, agora chegou o grande momento, bora desmontar esse carro aqui, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E então, aqui com certeza vai dar ruim, vai dar ruim, bonito. Agora eu vou tirar o virabrequim, vou tirar os pistões fora, organizar toda esta bagunça que está aqui, vocês já viram nas imagens passadas. E botar isso aqui já tudo dentro de bacias para a gente poder começar a ver as medidas, ver se salva ou se não salva. Mas antes, olha só, esse cabeçote, vamos ver se vai clarear a imagem aqui, olha o tamanho da válvula de admissão. Vamos virar ela para o outro lado, deixa eu ver aí. Eita, coisa. Eita. Eita, isqueira. Pronto, virou. Olha aqui o tamanho da válvula de admissão, ó. Gigante, mas gigante. Isso vai ter um fluxo de ar, mas olha só, dá mais ou menos, dá mais de dois dedos, ó. Só de válvula de admissão. Esse motor vai respirar muito bem uma 4248. Bom, turma, agora sim, tirei aqui os pistões, tá. Tem biela aqui que está morta, não tem muito o que fazer. Olha aqui, vou focar aqui, olha aí. Vocês estão vendo aí? A bronzina, ó. Ela chegou a destroçar ali, ó. Ela voou pela lateral. Então essa biela aqui é totalmente morta. Até a rosca dela aqui arrebentou no sair, tá. Essa aqui também está queimada, está morta. Essa aqui está queimada, está morta. Talvez essa aqui salve ela, que está com a colaboração original. Pistões já era, cilindro tem que abrir. Vira. O vira já era. Olha aí. Vira está acabado. Vamos ver se eu te aproximo aqui. Olha aí. Vira está acabado. Parte de mancais aqui também. Não tem muito o que fazer. Esse motor praticamente joga tudo fora. Mas, mas, esse motor está cadastrado no carro. E é ele que nós vamos usar. Bom dia, galera. Comprometido. Outro dia de manhã, que é hoje, né. É, o outro dia de manhã sempre é hoje, né. A gente já está com o porta-mala do carro carregado. E resolveu isso aqui. Eu vou passar a mais uns lugares, comprar algumas peças. E a gente vai desenrolar como é que vai ser o projeto Tempra Turbo aí. Vamos ver como é que ficou aqui? Deixa eu virar aqui, ó. Olha aí. Porta-mala todo carregado. Já o bloco, vira, cabeçote, as peças, tudo. Porta-mala do casinho é pequeno. Mas é guerreiro. É guerreiro. Vai carregar tudo aqui e vai até lá. Né. Nosso novo brinquedinho logo, logo estará aí na pista rodando. O porta-mala dele é maior. Né. É um carro que tem bastante saída aí no mercado, né. Quatro portas. Né, negra? Isso aí. Gostou da definição? Tem quatro saídas. Sim, o porta-mala. É certo. É um carro com muita saída, né. É isso aí, Turma. Então vamos lá. Música 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 Música